Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola? Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu top. O Ceará foi, o Ceará perdeu. O Ceará perdeu, tem campeão e o vice. Campeão e o vice. Você não ganhou lá no Faustão? Não. Perdeu o Pé de Gama. Perdeu o Pé de Gama. Caralho. Eu não lembrava disso, é mesmo. Engraçado, eu fiquei com você que tinha ganhado na cabeça. Perdeu o Pé de Gama. Ele imitou o Faustão, né? No programa do Faustão. É. Aí é difícil, né? Aí é difícil. Aí depois, dois anos depois... Se o microfone tivesse ligado, ele ia falar um monte de coisa. Mas como tá ligado, ele segura. Sim, mas terminou. Vai, Pé de Gama ou de Pé de Gama? Vai, Pé de Gama. Não, Pé de Gama é gente boa. Pagou uma série de gama. Gente boa é demais, cara. Mas gente boa. Talentosíssimo. Aí depois eu fui fazer o... Outro concurso? Prêmio de Show de Humor. É mesmo? E aí, como foi? Perdi de novo. Fiquei segundo de novo. Tá vendo? E você tinha medo de perder? Mas você não fica encanado com isso. Ele é um Vasco da Gama que deu certo. Eu já ganhei concurso e já perdi também. Ganhei aquele da Ana Hickman e perdi um da Ana Hickman também. Ah, você vai lá pra... O que eu fui na TV eu ganhei. Por exemplo, fui no Ratinho, eu ganhei lá quase 8 mil. Mas o que que era? Era um concursinho? Não, era uma disputa que tinha lá. Pra descobrir quem tava cantando com você. E quem que é? Eu descobri que era o MC Gui. Aí os outros dois... Aí você tinha que torcer pra quem tava... Pros outros perder. Mas você ganhou pela comédia. Foi pela comédia. Não, eu ganhei pelo mérito. A porra da comédia pela comédia. Não é os comédia. Comédia é incrível. O ruim é os comediantes. Comédia é incrível. O ruim é os comediantes. O ruim é os comediantes. Eu amo a comédia. Tudo que eu tenho é o deva comédia. O problema é os comediantes. Mas aí quando tem o problema, por exemplo... Eu vou fazer show... Eu vou fazer show solo. Então tipo, só encontro quem eu quero encontrar. Quem vai no Camão Camarim. É. Ou aqueles festivais aí que, pô... Legal pra caralho. Só encontro quem eu quero. Não vai ninguém no show dele. No comediante. O único que vai sou eu. No show dele. Quem mais vai no seu camarim? O Clodes vai. Clodes Rocha. O Felipe Rattori vai no meu... Jansen. A galera que vai abrir seu show. Agora sim, comediante prestigiar você mesmo. Comediante pra ficar lá no meu saco comendo na minha comanda? Pô, mas o... Eu preciso de público. Comendo na minha comanda. Eu preciso de público. Comendo na minha comanda. Porque é isso, cara. Você tem um limite de comanda. Os caras vão lá e gastam seu limite na comanda. É, tô ligado. Você tá ligado. Dá prejuízo no camarim. É. Depois veio o contratê. Ele falou, caralho, olha aqui. Os caras beberam no comando. Não, eu não preciso disso não. Não. Mas aquele dia lá no Rizorama. Rizorama. Foi legal. Era eu, você, Diguinho. Puta, não. Danilo. Olha só, cara. Não, é que na... Cris e o Matheus. Matheus. É, no dia que ele fez o Rizorama lá, pô, separaram o camarim da hora. Camarim boy, hein? Camarim da hora. Vamos falar o rolo que deu lá? Claro. Vamos contar? Você sabe dessa? Sei. Paquito, olha só. Tinha acabado de acontecer aquele tapa do Will Smith lá no Chris Rock, certo? Certíssimo. A gente acha que todo mundo tá sabendo disso. Foi assunto lojal, né? Na semana. Na semana. Estamos lá no camarim. Quem teve ideia foi o Matheus. Matheus. Matheus teve a grande ideia. Matheus Ceará fala assim, ô, vamos fazer uma brincadeira com a hora do tapa? Eu tô fazendo lá. No final, depois você explica como que foi, que eu não vi lá, não tava no bastidor lá, tava no camarim. Acabou meu show, você vem e dá um tapa, a gente faz uma brincadeira, depois você entra no seu show, porque era ele, eu fui, chamei o Matheus, depois o Matheus chamava você, certo? Você encerrava a noite. Era a segunda sessão. Era a segunda sessão. Show, arrebentou, todo mundo arrebentou, legal. Segunda sessão, assim, o que que aconteceu? Botarei o pra fechar. É. Que já é ruim, né? Porque o show longo pra caralho. Era um e meia da manhã, no domingo. A galera assim... Eu tava podre, velho. Não, mas aí nada de certo. Desculpa, foi um negócio que aconteceu, senão você tinha voado. É, mas não, não, não. Senão a galera, mesmo assim, ia gostar. Eu acho que foi o que deu a loucura ali, mas eu não tinha voado. O Matheus chega pra vir no camarim e fala bem assim, será? Nós somos dois em Ceará. Eu vou falar mal de tu pra caralho, aí faz igual eu me tento e dá um tapa na minha cara. E a gente ensaiou o tapa, eu dando aqui, ó. Eu vi isso no camarim. E eu no camarim... Você dá aqui, eu vou jogar o microfone no chão, vou te xingar e saio. E a gente botando pilha. Porra, vai ficar... Porque a gente achou que ia ser do caralho. Todo mundo achou. Todo mundo sabia disso. Me vem a dona Fabrícia, mulher que mora lá em casa, e fala bem assim, é, mas eu não faça, não. Ela falou? É. Eu falei, não, vai ser legal, cara. Não faça. O pessoal não vai entender. Já é um e pouco da manhã. Tem que escutar a mulher. Não sei o que, tarará. Eu falei, não, vai ser legal, o Matheus é o que. Ela, não faça, não. Vai no textinho, nas piadinhas. E eu, não, não. Quer fazer? Faça. Paga de mulher. É. É. Eu falei. E o Matheus entrou e ficou lá. Bom, porque assim, ó. Não coube nada, né? É. Acabou o tempo, vou chamar agora o Emerson Ceará, porque eu sou o primeiro Ceará, e os caras ficam me copiando, não sei o que, tarará, porque esse cara é um cuzão, não sei o que, mas vou chamar ele aqui. Não, mas ele ficou um bom tempo, né? É, só, só descer na lenha. Aí eu, quando eu entrei, mano, eu entrei e dei, assim, ó. A raiva que o TELEL tem dele, eu descontei. Fez barulho, não? Fez. Fez, cara. É que ele botou o microfone assim, pra pegar o barulho. Ai. Aí eu dei, assim, de mão aberta. Não foi nem cenográfico, não. Foi pra valer. É como você bate na cara do cabra safado, assim. É aquela lambida, que eu sei. Ele falou alguma coisa? É. Prau! Aí ele olhou. Que isso, cara? A plateia, ó. Silêncio. Silêncio. Porque os seguranças não sabiam. O cara da vinheta não sabia. O cara tava gravando. Nossa! Ninguém sabia. Porque... Climão. Sabe aquele climão? Imagina, todo mundo se divertindo, rindo pra caralho. De repente, aquele silêncio, cara. Cara, e o Matheus entrou muito na brincadeira. E aí, ele entrou no personagem, filho da puta. Aí o Matheus pegou o microfone, jogou no chão. Que isso, cara? Tá me agredindo. Jogou o microfone no chão e saiu. Ficou o... Puto! Toma que o filho é teu aí, ó. E aí, não teve vinheta pra eu entrar. Eu já tava no palco. 1h40 da manhã. Sem vinheta. A palha tá olhando assim pra mim o que que tá acontecendo. Aí eu falei, agora eu mereço um Oscar, né? Pra ver se a galera... Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição. E aqui lá no primeiro link da descrição.